Olá, sou Milena Lopes, sou enfermeira desde o ano 2000, apaixonada pela saúde pública. É um prazer poder estar aqui com vocês nesta 16ª Semana de Enfermagem, evento online promovido pela UDESC. Atualmente, estou como prefeita do município de Vargem, em Santa Catarina. Enfermagem, para mim, é a missão do cuidar, de humanizar, de dar assistência e de se colocar no lugar do cliente, além de oferecer todo o apoio e suporte no tratamento, na socialização, na readaptação do indivíduo, além de oferecer um ambiente físico adequado. Frente à administração municipal, posso aliar à gestão a visão mais humana que a profissão da enfermagem me permite ter. Principalmente neste momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus, que nos exige atuar da maneira mais assertiva possível. Estar como prefeita e tendo a enfermagem como profissão, me permite também trabalhar políticas públicas eficientes na área da saúde, voltadas principalmente à prevenção. Defendo ações em meu governo de prevenção de doenças e promoção da saúde, desenvolvendo a saúde física e mental, com eficiência e resultados concretos. Promovemos a educação em saúde a partir da conscientização da comunidade envolvida, procurando sensibilizá-los para a mudança necessária em seu estilo de vida. Como enfermeira e como gestora, desejo que a enfermagem brasileira tenha cada vez mais valorização. Afinal, a assistência direta ao paciente acontece por meio da contratação destes profissionais em redes hospitalares, unidades básicas de saúde, serviços de atendimento pré-hospitalar, urgência e emergência e atenção domiciliar, dentre vários outros. A categoria tem avançado de modo diversificado, ampliando cada vez mais as suas áreas de atuação. Por isso, temos sim que valorizar cada vez mais a enfermagem e seu importante papel na sociedade. Obrigada a todos, colegas de profissão! Obrigada a todos, colegas!